Gente, hoje eu vou mostrar o maior erro do episódio 11 da temporada 2 do Capitão Coelho Que é o maior erro do mundo, o maior erro que existe na série Seguinte, ó Eles vão vir aqui, ó Peraí, galera, tá chegando na parte já, ó Agora Olha isso, olha isso, ó Olha isso, é o botão do Suga Lixo 2000 E eles nem estavam com o Suga Lixo É o botão do Suga Lixo, mano E depois ele aparece na sala, de novo, como se estivesse normal Olha isso, meu, olha isso